Eu convido o senhor Marcos Berton do Senai Paraná, que traz para nós então o tema projetos de inovação em baterias. Passo então a palavra ao senhor Marcos Berton. Bom, boa tarde a todos, então, vamos começar a apresentação do Instituto Senai de Inovação Eletroquímica, falando um pouco sobre as pesquisas de inovação em baterias de inolite que nós temos desenvolvido nos últimos anos em parceria sempre com a indústria. Lembrando então que o Senai, ele sempre trabalha para a indústria, então qualquer projeto de desenvolvimento ou inovação que nós fazemos é em parceria sempre com uma indústria. Então aqui, aproveitando esse slide aqui, vocês podem fazer, usando o QR Code aqui, fazer um, passei aqui, fazer uma visita virtual ao nosso Instituto até o momento em que vocês puderem fazer uma visita presencial. Nós já estamos aí recebendo, seguindo todos os protocolos de segurança da Covid, visitas presenciais também. Perfeito, então aqui um slide mostrando aqui as nossas três áreas, as nossas três grandes áreas de atuação do Instituto. Uma área, a área de Smart Energy, que justamente é o foco desse seminário hoje, que desenvolve não só a parte de baterias, baterias de chumboácido, baterizinhos de lítio, mas também toda a parte envolvida, a parte de geração de energia, como as células de combustível, do óxido sólido, ou mesmo o sistema de armazenamento, que é o foco da palestra de hoje. Também temos uma área chamada Smart Materials. Smart Materials é uma área que nós desenvolvemos novos materiais para distintas aplicações, inclusive aplicações para o sistema de armazenamento de energia. Mas não se limita a isso aí também, se limita a materiais para aplicações sensores e materiais para aplicação também na proteção contra corrosão, ou materiais para qualquer finalidade dos distintos segmentos industriais. E, por fim, é parte de Smart Sensors, Smart Biosensors. Nós temos uma área que a gente desenvolve sensores para monitorar processos e também para monitorar produtos, ou mesmo para detectar, por exemplo, concentração de algumas espécies em banhos eletroquímicos, banhos galvânicos para a indústria de galvanoplastia, ou mesmo sensores de qualquer espécie, mesmo agora na época do Covid, sensores de detecção de vírus, ou enzimas para a saúde animal, saúde humana, ou para bioprocesso. E lembrando que todas essas áreas aí que eu acabei de mencionar, nós somos mandados em Brapi, cadenciados nessas três áreas, então as indústrias podem contar com o apoio do Senai para desenvolver projetos de inovação nesses segmentos. Esse slide aqui demonstra o que o Raul e a Aurélia vinham comentando anteriormente, que é justamente essa demanda crescente por baterias, principalmente as baterias de uns lítios. Então, até pouco tempo atrás, esse mercado se resumia basicamente ao mercado de smartphones, laptops, tablets, ferramentas elétricas, ou dispositivos de uso pessoal, como barbeadores, essas coisas assim. Esse mercado, obviamente, ele existe ainda, mas ele está um pouco saturado, as novas demandas das baterias de uns lítios, elas agora estão crescendo esse mercado para a parte de transporte, para a parte de e-bikes, as scooters também, empilhadeiras elétricas, ônibus elétricos, veículos elétricos. E esse novo mercado que o Raul acabou de apresentar com propriedade, que é o mercado aí do setor de energia, e o setor industrial também. Então, esse mercado, tanto da storage, energy storage para dispositivos portáteis, para sistemas industriais, para sistemas de energias renováveis, acoplados aí a sistemas fotovoltaicos ou mesmo eólicos, conectados à rede, ou mesmo a sistemas de armazenamento de energia, que são os chamados sistemas estacionários. Então, esses dois sistemas, esses dois meios, tanto a transporte quanto a indústria e a setor elétrico aí, que tem crescido bastante aí nos últimos anos. Graças aí às propriedades dessas baterias aí, que tem uma eficiência de energia elevada, ela não tem o efeito de memória, como tem as baterias de chumbo ácido, tem longa vida da ciclabilidade, estamos falando aí de quase décadas de operação nesses sistemas, né, que obviamente depende do sistema, tem alta densidade de energia e alta densidade de potência. Essas são as grandes características, né, e as vantagens aí das baterias de íons-lítio. Então, como já foi batido aqui em várias apresentações, né, a aplicação das baterias de íons-lítio aí em sistemas de armazenamento de energia aí, conectado aí a fontes renováveis de geração de energia, né. Então, aqui estão as baterias. E, como o Raul colocou na apresentação dele, eu mostro também novamente aqui o mercado crescente, né, aqui temos um gráfico que mostra a demanda em gigawatt-hora de energia de baterias de íons-lítio e aqui a capacidade produtiva, né, em gigawatt-hora dessas baterias. Então, nós temos aqui esse crescimento, ele é exponencial, observe-se, então, na linha contínua aqui é a capacidade produtiva, é sempre, nenhuma empresa, nenhuma indústria consegue trabalhar 100% com a sua capacidade produtiva, então, por isso que a capacidade produtiva é sempre maior do que a demanda, né, justamente porque no caso da bateria de íons-lítio, algum lote pode sair com defeito, alguma falha, bom, então sempre a capacidade de produção é maior do que a demanda. E aqui, nessa faixazinha azul aqui, é o crescimento dessa demanda, né, dessa capacidade aí da baterias de íons-lítio voltadas para os sistemas de armazenamento, tá. Os outros são para sistemas veiculares, aqui para armazenamento. Nós estamos aqui em 2021 e é um crescimento aí quase de 400% previsto aí para 2030. Então, o mercado é realmente, como já vem sendo colocado nas apresentações dos colegas aí, o mercado em plena expansão e um crescimento exponencial. Bom, aqui só para repetir já o que vários colegas já falaram, né, as aplicações, né, tem tanto on-grid quanto off-grid, né, as on-grid para regulação aqui dos sistemas, regulação de frequência, picos de tensão, voltagens, né, que é a parte regulatória, a parte aqui de fornecimento de reserva de energia, retardar os investimentos, né, em expansão de rede, bom, tudo isso que já foi batido nas apresentações anteriores. Mas eu queria também fazer um parênteses aqui, nesses sistemas aqui, a gente sempre foca nas baterias, mas também está entrando, né, já existe, né, acoplado a esses sistemas aí, os capacitores, né, para suprir os picos de potência, né, às vezes desses sistemas, mas também já está entrando no mercado aí os supercapacitores, que, na verdade, do ponto de vista construtivo, não muda muito em relação aí ao tipo construtivo, principalmente na parte de materiais, em relação às baterias atuais aí de íons-lítio. Então, já, quando se fala em baterias de íons-lítio, já podem pensar que, futuramente, nos próximos anos, a gente vai estar falando também de supercapacitores nesses sistemas aí, acoplados, né, às baterias. Não só para a questão de suprir os picos de corrente, né, do sistema, mas também para proteger as baterias e dar maior longevidade a esses sistemas. E aqui, só para mostrar uma diferençazinha, né, entre uma bateria, né, e um supercapacitor, também conhecido como ultracapacitor, a bateria tem uma grande, o caráter dela, ela tem uma densidade de potência boa também, mas, basicamente, a energia específica dela, ou seja, a quantidade de energia, né, que ela consegue ter, é muito boa comparativamente com o capacitor. Um supercapacitor, ele tem uma densidade de potência elevada. Então, comparativamente aqui, é como se você tivesse aqui a sua energia aqui dentro de um galão e quisesse despejar essa energia. Ela está limitada aqui pelo gargalo aqui, pela boca aqui do galão, enquanto que o supercapacitor é como se fosse um balde, ou seja, essa mesma quantidade de energia armazenada aqui, ela consegue verter e ir num tempo bem menor, ou seja, uma quantidade de energia que você consegue dispor em milissegundos ou até alguns segundos ou minutos, enquanto é que a bateria, ela consegue despachar pequenas quantidades nesse tempo, mas consegue despachar essa quantidade por muito tempo, ou seja, horas, né, essa é mais ou menos a comparação entre uma bateria e um supercapacitor. Então, aqui é como funciona uma bateria de íons lítio, as baterias atuais são baterias de íons lítio, ou seja, o processo, o mecanismo de carga e descarga dessas baterias, ele se dá através da migração de íons lítio que estão contidos num eletrólito líquido dessa bateria. Então, quando está no sistema carregado os íons lítio micro para um sentido, enquanto na descarga eles intercalam em outro sentido. Então, aqui temos o sentido do carregamento e o sentido do descarregamento. Então, esse é o processo chamado mecanismo de intercalação de íons lítio. Essas são baterias comerciais atuais, as baterias de próxima geração, embora essas aqui continuem sendo comerciais, as de próxima geração não vão ter mais esse eletrólito líquido e sim vão ser baterias chamadas baterias todas de estado sólido, ou seja, não vai mais ter um líquido e sim vai ser um material compósito, polimérico, cerâmico. Essas serão as baterias do futuro, que serão baterias com maior densidade de energia por causa do seu mecanismo diferente de funcionamento e serão 100% seguras porque não tem mais o risco de explosão ou risco de inflamabilidade. Então, aqui, como já tinha comentado um pouquinho antes as características e o desempenho dessas baterias e dessas baterias de íons lítio que nós estamos falando, existem várias geometrias. O Raul colocou ali algumas dessas geometrias no slide da apresentação dele. Então, nós temos as baterias do tipo coincel, tipo moedinha. Tem as baterias cilíndricas, que são as baterias chamadas 18650, embora já tenha agora uma outra nomenclatura para um tamanho maior, que são as baterias usadas principalmente pelo grupo da Tesla. Tem as baterias também, que é a maior parte dos fabricantes e asiáticos, que tem as baterias do tipo prismáticas, que são o maior tipo de baterias usadas nos veículos elétricos e também as baterias do tipo punch cell, que é exatamente como se fosse um, são tipicamente as baterias usadas em alguns celulares e tablets. E aqui é uma porcentagem relativa dos diferentes componentes e nos formatos, no formato de uma bateria do tipo punch cell para um veículo elétrico. Então, nós temos aqui na parte do catodo, a quantidade de materiais ativos do catodo, é o alimento de maior massa composto nessas baterias do tipo punch cell. Depois, nós temos outros materiais, como o grafite aqui, que faz parte da composição do anodo, dessas baterias, também está em grande quantidade. E aí, outros tipos de materiais, o carbon black, outros materiais do anodo principalmente. E aqui, nós temos aqui um pouco da porcentagem dos elementos que fazem parte de uma bateria. E aqui a porcentagem, tipicamente tirada aqui de um trabalho das baterias NCA, que é a química usada pela Tesla. Então, nós observamos aí, como o Raul comentou, e esse é um ponto que eu queria enfatizar aqui nesse slide, que é a porcentagem dos elementos, e que são matérias-primas que o Brasil detém em grande quantidade. Temos aqui, por exemplo, em alumínio, que é uma bateria que contém a menor quantidade de alumínio, que é essa NCA, ela já contém 8% de alumínio em massa, enquanto aqui de cobre, estamos falando, é 17%. Esperar voltar aqui a apresentação, antes de já dar continuidade. Então, voltando aqui, o alumínio é 8%, em massa, o cobre é 17%, e temos outros elementos, temos aqui o grafite, então nós temos outros elementos, aqui a parte de polimérica, que é o separador, que separa aqui o anodo do catodo, que é o polietileno, que também temos aqui a indústria, que produz o polietileno, basta a gente transformar esses materiais, num produto transformado, num produto que atenda os requisitos e que tenha aí as características específicas para aplicação em bateria. Então, é isso que está faltando aqui para a indústria nacional, ou seja, nós temos a matéria-prima, a questão é saber como transformar essa matéria-prima grau-bateria, ou seja, para ser usada aí na constituição das baterias. E aqui, o que o Senai pode ajudar as indústrias que estão trabalhando nesse segmento, então desde as indústrias automotivas, ou sistemistas que trabalham com as indústrias automotivas, então nós temos condições de trabalhar desde a matéria-prima, desde a transformação dessa matéria-prima para ser uma matéria-prima grau-bateria, ajudar os fabricantes, então, a desenvolver esses componentes já com alto grau de nacionalização e chegar num produto, numa bateria que pode ser aplicada para distintas aplicações, como foi colocado nas transparências anteriores, inclusive na parte aí de montagem de células, montagem de módulos e montagem de PECs para utilização em veículos elétricos. Inclusive, nós temos já alguns projetos aí de montagem de PECs e todas essas coisas auxiliares aí é o PEC como BMS, integração no veículo e outras coisas mais, como a Rô comentou também, que ele já faz lá no CPQD com muita propriedade. E, mas veja só, então, eu acho que na questão da utilização das baterias no sistema de armazenamento de energia, tem duas situações. Uma situação que é a bateria chamada de primeira vida, ou seja, você comprar uma bateria nova e já colocar na aplicação do sistema de armazenamento de energia. Só que com esse mercado de eletrificação, ou seja, o mercado dos veículos elétricos, que tem a bateria e que vai ter um tempo de vida útil, depois desse tempo de vida útil, ao invés dessa bateria ir diretamente para uma reciclagem, ela pode também ser feita uma pré-seleção e, dessa pré-seleção, você fazer também um uso numa segunda vida, que seria aí a aplicação, pode ser no próprio veículo, um veículo usado, ou pode ser também no sistema de armazenamento e de energia. E aí, sim, depois que se esgotar todo o seu período de vida útil nesse sistema, aí não tem outra alternativa, não seria realmente para reciclagem. E, como disse o colega lá na apresentação de manhã, esses materiais podem ser matéria-prima para voltar a ser fabricada nova bateria e ser reutilizada. Ou seja, a indústria do modo global, e as indústrias nacionais também, tem que pensar sempre no contexto da economia circular. E, nesse sentido, então, como eu coloquei anteriormente lá, o Senai, o Instituto Senai de Inovação Eletroquímica, ele vem trabalhando justamente nessa transformação da matéria-prima com empresas nacionais para que esses materiais sejam transformados aqui mesmo no Brasil e, sim, aí sim, eles podem ser fornecidos de uma maneira global para os fabricantes desses dispositivos, ou seja, dessas baterias aí, seja para armazenamento de energia ou seja para eletrificação. Então, nesse caso aqui, eu mostro uma figura típica aqui de um composto de lítio, lantano e nióbio. Então, temos aqui um material tipicamente aqui do Brasil utilizado, que é chamado LLN, que ele veio para, ele vai vir para substituir aquele eletrólito líquido, que eu vinha falando da bateria de um lítio, que é comercial hoje, para um composto que contém aí um material cerâmico junto com um material polimérico, com alta condutividade de um lítio, portanto, seria a bateria de próxima geração, onde teríamos uma bateria com maior densidade de energia e também uma bateria 100% segura. Então, além da gente trabalhar naquele material do eletrólito sólido, nós também estamos trabalhando em materiais para serem usados aí no catodo da bateria. Foi mostrado algumas tecnologias de bateria, uma delas aí é a NMC, o NCM, assim como a NCA lá que a Tesla usa. Então, naquele material NCM, nós estamos hoje produzindo aqui no laboratório esse material com materiais, matéria-prima nacional, incorporando outros componentes aí como o nióbio nessas baterias. E aqui é uma fotografia nesse slide, no nosso laboratório, da planta pilota de produção de baterias do tipo Pound Cell, onde nós pegamos, produzimos todos aqueles materiais, fazemos toda a fabricação, é uma linha de produção de baterias, literalmente, e chegamos ao final, então, da bateria do tipo Pound Cell. Nós temos já alguns protótipos rodando aqui no Instituto, sendo feita a ciclagem, todos os testes de segurança também, e será, inclusive, apresentado aí, nessa sexta-feira aí, para o governo federal, num evento fechado, os primeiros protótipos de bateria de íons lítio, com alto grau de nacionalização. Então, esse aqui é uma fotografia de um dos equipamentos, nós produzimos aqui, aqui, essa parte brilhante é uma folha de alumínio, ainda não é nacional, mas em breve, esperamos que até o ano que vem já tenhamos aí essa folha de alumínio aí com as propriedades específicas e produzida aqui no Brasil mesmo, para aplicação em baterias. E esse material em cor preta aqui, ele contém vários elementos, uma combinação de vários elementos, inclusive aqui ele já contém o nióbio, que é um elemento diferencial aí, justamente voltado para a parte da eletromobilidade, e que ele vai dar uma das características principais, que seria a recarga rápida, ou seja, em vez de ficar esperando horas para recarregar o seu veículo, você pode recarregar em minutos, obviamente que tem outras condições, mas a parte de materiais é um dos requisitos também para ser modificado nessas células atuais. E, por fim, para mostrar, então, tudo o que o Senai pode contribuir com a indústria aí na parte de baterias, seja voltados para a eletromobilidade ou seja voltados aí para o tema desse evento, que é o tema de armazenamento de energia. Então, nós trabalhamos desde a transformação da matéria-prima em compostos químicos que podem ser utilizados, seja nos eletrodos, ou no anodo, ou no catodo, ou no eletrólito, ou mesmo no case, no invólucro da bateria. Produzimos, então, com esses materiais os componentes, e desses componentes as células, e das células nós montamos, então, os módulos e os packs, e esses packs, então, a gente pode fazer todos os testes, como os parceiros do CPQD também já fazem muito mais tempo, nós montamos esses packs, fazemos todos os testes elétricos, desenvolvemos o BMS em parceria aqui com a nossa unidade, o Senai do TIC de Londrina, fazemos também o Machine Learning aqui em parceria com o pessoal da UTF-PR, fazemos a integração do sistema, fazemos a validação desses sistemas integrados já num veículo, junto com o nosso centro de mobilidade inteligente sustentável para a parte de veículos elétricos. E também fazemos a aplicação, antes de ir para o processo de reciclagem, nós temos aqui projetos já no Instituto, que é a parte, que é o reuso dessas baterias, ou seja, quando ele saiu do veículo elétrico, um pack de baterias, então, a gente faz essa seleção dessas baterias, que pode ser reutilizada, como eu disse anteriormente, num veículo, ou pode ser reusada em outras aplicações, e uma das aplicações que é o tema desse evento, que é o Energy Storage. E também, por fim, quando acabar esse sistema aqui, ou quando essas células forem feitas a seleção, e tiver células que não têm mais como ter aplicação mesmo no Energy Storage, então, essas células têm que ir para o processo de reciclagem, e na reciclagem nós temos aí um projeto que está se iniciando agora em 2022, em parceria com indústrias nacionais, que é o processo de hidrometalurgia. Ou seja, nesse processo de hidrometalurgia, a gente faz toda a separação dos principais componentes da bateria e transforma esses materiais, depois faz um refino desses materiais, que esses materiais podem ser reutilizados, então, para serem utilizados na fabricação de uma nova bateria. Então, basicamente, era isso aí que eu tinha para apresentar. Então, fica aqui o contato para aqueles que quiserem depois discutir um pouquinho sobre o assunto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.